Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo que vocês podem estar vendo aí, no título, vou falar sobre a notícia do Pokémon GO Que será lançado ano que vem, 2016, pela Nintendo Eu peço desculpa se meu áudio estiver errado, eu fiz alguns testes e ele estava bom E também o visual, eu vou deixar passando aqui enquanto eu comento É um vídeo que eles lançaram na página do YouTube deles, certo? E também vou dar uma comentada aqui antes sobre algumas páginas que já estão falando e comentando sobre isso Também vou deixar na descrição daqui a pouco sobre o Pokémon GO, que acabou dando uma notícia Deixa eu mostrar aqui para vocês Mas esse daqui vai ser um tipo de um radar que vai ter, é um dispositivo que você vai poder usar para ver se tem algum Pokémon próximo ou não Que vai lançar ainda, vai ser o Pokémon Plus, alguma coisa assim, né? Vai ser Pokémon GO Plus, eu vou clicar aqui para abrir a notícia para vocês Essa página aqui eu achei bem interessante porque ela já está fazendo algumas piadas aqui, né? O Pokerindo, né? Que, cara, esse Pokémon GO, cara, pelo que eu vi aqui, só pela quantidade de pessoas que curtiu o comentário Vão ter muita gente no Brasil fazendo isso, né, cara? Eu achei bem interessante essa parte aqui do... Que ele postou, né, cara? O último desafio do Pokémon, né? Onde está o Arceus, ele está em Silent Hill, né? Achei bem interessante Mas o vídeo, como é que eu posso explicar? O vídeo, ele passa uma ilusão, assim, muito... Não sei se eu posso dizer, muito complicado, tá? É... Mas eles passam uma ilusão de que parece que vai ser fácil Mas não vai Deixa eu tentar colocar menor aqui No cantinho Só para mostrar para vocês Para não ficar tão ruim a minha... O vídeo e tal E eles não me derem strike, né? Porque aqui é tudo no improviso Deixa eu tirar o volume também, que pode estar muito alto Bom, o que vai ser o Pokémon GO? Eles vão acabar colocando, né, em determinado momento Esse jogo, esse aplicativo Para Android e para iOS Ele vai ser um aplicativo grátis, tá? Então você não vai ter muitos problemas Em questão de baixar Eu acho que a única coisa que vai ser paga Vai ser esse... Esse relógio que vai ser o GO Plus O Pokémon GO Plus E você vai andar pelo mundo, cara Tipo, mundo real Que nem eles mostram aqui Só que aqui, claro É óbvio Tem animação Provavelmente o aplicativo vai ser igual aquele... Assim, ó Dentro do celular Vai ter essas opções Você clica para capturar E a Pokéball vai ali Tipo, você vai estar olhando na tela Do seu próprio smartphone, entendeu? Ou seu próprio iPhone também, certo? Não falaram se o aplicativo vai ser pesado Ou se vai ser leve Você vai poder trocar de Pokémon com seus amiguinhos e tal É bem interessante vocês verem esse vídeo Porque... Esse vídeo do Pokémon Porque assim, a tela do aplicativo Eu acho que vai ser bem surreal Quanto a isso Vai ter realmente essa parte Assim, dos Pokémon A imagem deles O que eles estão fazendo e tal E isso eu achei bem legal Vai ter que ligar o GPS Então provavelmente vai gastar uma bateria desgraçada do smartphone Aí o pessoal vai acabar tendo que andar muito Isso eu fiquei pensando bastante Eu espero que não seja o aplicativo tão pesado E não rode num smartphone de última geração E aqui eles colocam o povo indo na Times Square capturar o Mewtwo Digamos assim, é um evento Você tem que matar o Mewtwo Então a galera vai ficar atacando, atacando Ainda não foi dito como é que vai ser a recuperação de energia do teu Pokémon Se você só guardar ele Você já pode usar ele Ou tem que esperar, sei lá, duas horas Para usar teu Pokémon De novo, quantos Pokémon Qual que é o limite, né De Pokémon que você vai poder usar Tanto numa batalha Que nem aqui, você vê que eles estão batendo no Mewtwo ali Como numa batalha pessoal Quantos Pokémon você pode enfrentar da pessoa Se a pessoa vai querer lutar ou não Se você está habilitado, você vai habilitar Eles não divulgaram mais informações sobre o layout E etc E aqui colocaram o Pikachu batendo no Mewtwo Aí o que que acontece Todo mundo recebeu Todo mundo que estiver participando ali E o que eu achei interessante Essa cena aqui Eu vou tentar pausar aqui O smartphone mostrando A figura da galera que ganhou Todo mundo participou Com o aplicativo celular na mão Ganhou o Mewtwo E isso eu achei muito interessante Muito bacana também Então tá aí o Pokémon GO Agora algumas coisas Vai ser mais ou menos nesse naipe aqui O final do vídeo Digamos assim Revela talvez de fato O gráfico é bacana É bonito E como eles Não sei se eles vão trabalhar Com o Google Glass A princípio vai ter esse Esse Poké Go Plus Que vai ser tipo um reloginho radar Funcionando via Bluetooth Mostrando o iPhone também Tanto para um quanto para outro Eu achei muito legal Essa imagem deles aqui Porque isso mostra que vai ser um mundo virtual Só que por exemplo Você está no teu bairro Ou você está na tua cidade Com essa Pokémon Com o Go Plus Que é tipo um Pode-se dizer que é um relógio Isso daqui Eu não sei Eu estava dando uma lida Aqui nessa Nessa parte aqui Deixa eu ver se dá para Ah beleza O pessoal do Pokémon GO Aqui eles até informaram Deixa eu até clicar aqui E já curtir a página deles Porque isso daqui Cara vai ser muito foda Entendeu Isso daqui acho que vai ser Meio foda Tem duas mil pessoas Até o momento Que o Sandro está aqui Aqui né Acabaram Acabaram curtindo aqui a página Aqui tem um pouco do layout Esse que é interessante O layout No mundo real E como que ele vai ficar no virtual Isso eu achei bem interessante Você pode estar no teu bairro Sei lá O ônibus ali Alguma coisa assim Aqueles mostrando Se vocês clicarem nas fotos Né Vocês vão ver que É bem virtualizado mesmo Então isso é muito bacana Tá ligado Há quantos tempos você queria Será Desde que o Pokémon Sempre quis pegar É o Pokémon da lua né Então Isso é uma coisa Muito Muito interessante Muito bacana Certo Aqui a Poké Como é que vai funcionar Com o dispositivo Porque você não vai poder Ficar Toda hora Certo Imagina tipo Toda hora Você ficando Com Né Com o celular Ali na tua cara E você não podendo Fazer muita coisa Certo Porque Simplesmente Porque simplesmente Tipo Não dá Então você vai ter que ter Esse dispositivo Que provavelmente Vai ser algo parecido Com aqueles Itoken Ou com aqueles token De conta do banco Não sei se vocês Já receberam Eu também acabei Se inscrevendo Aqui no canal Deles Né Pra Pra receber as notícias E tal Eu nunca joguei Pokémon Então Eu fiquei um pouco Ansioso Falei Putz Vou ter que comprar Vou ter que comprar Um Um smartphone Né Vai ser o jeito Eu achei muito legal Aqui a piada Que o pessoal fez Aqui os memes Cara Tá muito hilário Então Vamos ver o que vai acontecer Né Se realmente Vai Ah Se vai Se vai fazer sentido Você ter Você comprar Sabe Se vai ser pago Porque o aplicativo Vai ser de graça Mas todo mundo sabe Que o pessoal Da Nintendo No Brasil Eles saíram fora Então será que vai ter Mesmo no Brasil Né Será que você vai ter Os pokémons no Brasil Como é que vai funcionar Né Aí eu Acabei fazendo Algumas dúvidas Aqui Pra dizer a verdade Tipo Várias dúvidas Certo Eu tô com o bloco De notas aberto Aqui Né Tipo A primeira delas Assim seria Tipo Vai ter no Brasil Cara Né Tipo Porque a Nintendo Saiu fora do Brasil Entendeu Vai ter que comprar Esse Plus Né O 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 Atletal Sabe Tipo Você vai ter que ficar Com um aparelhinho Aí você liga teu bluetooth Ou você liga teu gps E você captura Sei lá Você tem que ter conexão Com a internet Então Pessoal aí que tem 3g Ou 4g Nossa Se as telecom Já tiver de olho nisso Começar a vender pacote De dados Aí pro pessoal Vai ficar 24h Jogando nessa porra Que com certeza Vai ser Vai ser desse jeito O cara vai estar ali Meu Deus Tem um pokémon aqui Vou capturar Sabe Que nem vai ter pokémon Dentro de sei lá De um banheiro De colégio A princípio Vai ter pokémon Acredito eu Que em parque Sabe Tipo Imagina um pokémon Sei lá No meio da rua Você sendo atropelado Pra pegar um pokémon Porque alguma pessoa Chegou antes Provavelmente não Você vai apontar Teu celular Naquela região E ele vai mostrar Um mapa Virtualizado Que nem vocês estão vendo Aí na imagem Virtualizado Daquele local E o pokémon ali E você O que você quer fazer Mandar a pokébola Sabe Tipo Num ambiente de celular Então não Fiquem viajando No vídeo ali Que foi muito bonito Né Porque vai ser Tipo Dentro do celular Aí se eles Colocarem um aparelho Tipo um google Sei lá Um google glass Da vida Um óculos Que representa Que eu achei Ele muito foda Né Se a google Aí quiser investir Eu acho que isso Vai dar um dinheiro Do caramba Até pra você Comprar sei lá Pokébolas Mais fortes Ou você Que nem eu falei Você vai poder ter Quantos pokémon Todos Do pokémon Do mundo Os pokémons raros Aonde que eles Vão ser capturados Sabe Será que vai rodar Num Zenfone Né E isso Eu já tinha Falado lá Será que Que tipo Vai ser Né O que que vai ser O pokémon Mais raro Porque vai ter que ter Assim Sabe Tipo um evento Que só acontece De 5 em 5 anos E tipo O pokémon É raro Então isso Cara Eles estão puxando Para uma tecnologia Muito foda Entendeu Eu acho que Essa é uma grande sacada Da Nintendo É uma grande jogada Assim Cara Eles vão ganhar o mundo E para os outros jogos Futuramente Acredito que Essa plataforma Porque a galera Não joga mais videogame Não joga mais no computador E seria interessante Eles talvez Adaptarem o aplicativo Para você ir Com o teu notebook Imagina Você ir com o teu notebook Navegando virtualmente Ah vou capturar o pokémon Aqui E passar para um aplicativo E ter no smartphone Entendeu Né Porque Fica muito limitado A só ter smartphone Então Ele é uma venda casada Você compra um smartphone Só para jogar Pokémon GO Cara Certo Você não compra mais smartphone Para fazer ligação E mandar sms Porra nenhuma Entendeu Você vai comprar Smartphone Só para isso Sabe Então tipo Entre essas Seria meio que loucura Pensar assim Mas vai acontecer E A pessoa Imagina Você podendo localizar Aonde está Os outros Treinadores pokémons E você ainda Assaltar Ou você batendo Oh me dá Tem um pokémon aí Cara Porque tem um pokémon Forte E você tipo Então eu fico pensando Será que a Nintendo Tem essa Essa Sabe Tipo Essa ideia De que pode girar Conflitos E pode fugir Do virtual Ou eles já Vão manter Assim Ah não A gente vai ter Sei lá Mil pokémons raros Então quem tiver Não vai ser nunca Mais entregue E respawn Você capturou O Charizard Sei lá Vou falar aqui De Curitiba No Parque No Parque Barigui Aí Depois de quanto tempo O Charizard Vai aparecendo Ali Entendeu Ou você Tá indo Num lugar Que tenha Rio Por exemplo Ah vou Capturar Um Gairaz Ou Magikarp Tem que ter Assim Um local No mundo Que nem eu falei Eu não sei Se vai rolar No Brasil Mas Eu tô com Muita dúvida Assim Referente a isso E qual Que é o level Limite Pro pokémon Quem joga Eu nunca Joguei Então vocês Respondam Nos comentários Ah é level 100 Ah é level 200 300 E da onde Que a Nintendo Vai tirar dinheiro Eles vão vender Propaganda Dentro do aplicativo Ou eles vão vender Um smartphone Ou o aparelhinho O go Sabe Porque você vai ter Que ter o radar Você não vai ficar Ali ligado Ah será que tem Pokémon aqui Sabe Tipo No smartphone Não faz muito sentido Entendeu Você só vai ligar Pra capturar E a tela É muito bonita O gráfico É muito bonito E eu fico imaginando Que vai ser Alguma coisa Estilo É aquele joguinho Do Ai como é que é o nome É do Nintendo DS O game box Que você é aquele bonequinho E você chega no lugar E você enfrenta o pokémon Ou captura ele Só que isso no mundo real Entendeu E que nem eu falei Além disso Como que Vai comportar os outros jogos Porque eu fico imaginando Uma galera O mundo inteiro O mundo inteiro não Mas eu digo Muita gente Né No mundo Pelo menos 9 milhões De pessoas Aqui tá o vídeo Eu vou mostrar aqui Pra vocês Aqui tem o vídeo O vídeo tem 9 milhões 343 mil 788 Visualizações Cara Isso Em dois dias Cara O vídeo chegou Com 9 milhões Cara De visualização Em dois dias Né Tá aqui ó A quantidade de visualizações Que já tá o vídeo Se essas pessoas Se essas pessoas viram Cara Podemos dizer Que pela quantidade De descritos São as pessoas Que vão jogar Certo Mas como eu falei Será que vai dar Esses problemas E a Nintendo Ela lança tecnologia Muito bem Eu gosto bastante Dessa parte E só que Será que outros jogos Por exemplo Vão querer Se adaptar Ou vão achar Que isso é muito rápido Até Em questão do videogame Ou do notebook Por exemplo Um aplicativo Que você joga Mortal Kombat Ou enfrente Ou lute Com outro Sabe Mesmo que a dificuldade De soco De chute Você esteja aqui E você olha Ah esse cara aqui É o lutador Ryu Ah vou ver Se ele quer ser enfrentado Ou vai ter alguma opção Que você habilite No aplicativo Ah eu desejo Ser enfrentado Tô habilitado Pro PVP Então imaginem Essa tecnologia Futuramente Né Abrindo vantagens Assim Pra outras coisas Certo Se eles conseguirem Mapear assim E fazer um smartphone Imaginem Você com o teu smartphone Aqui Lutando com o teu amigo Aqui Virtualmente Entendeu Tipo Dando golpe Açúcar Porque eu já vi Que existem jogos De luta Pra smartphone Cara Eu achei meio Bosta assim Mas alguns são muito Foda Sabe Eu não vi os fodão Eu vi só os ruinzinhos Isso há dois anos Atrás Então imagine Mortal Kombat Cara Você enfrentando inimigo Street Fight Sabe Tipo Você criando teu personagem Tua cara E você vivendo aqui Com o smartphone Jogando Então Acredito que isso Será o mais próximo Ou não Do mundo real Que eles possam Estar criando Assim Sabe Isso é muito fodão Assim Como Pro vídeo Não ficar tão grande Eu gostaria de falar mais Assim Dessa ideia genial Que eles tiveram Mas acho que é isso Que eu tinha pra falar Pra vocês Algumas dúvidas Vocês podem ler No bloco de notas Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Assim Vou só repetir Aqui Resumir Cara Respau Se você morrer Para onde Vai ter disponibilidade Em quais Países Entendeu Será que vai ter Pokémons Só em um lugar Ou tipo Respau De pokémon Porque assim Se você puder trocar Talvez tenha um banco de dados De quem quiser trocar Ou online Será que você vai poder trocar Só com amigos reais Será que você não pode trocar Com um amigo online Ou o cara chegar e falar Eu sou do Acre Aqui E eu tenho aqui Um Magikarp Mutante Com Onix E eu queria trocar O cara vai entrar Só que pra trocar Você precisa ir pra cidade Do cara Ou estabelecer Uma conexão fechada Com a pessoa E depois vai vir Os hacks E tal Provavelmente Que sempre tem Aí a pessoa Vende o pokémon Raro Ao invés de trocar Fala Cara Você me manda o dinheiro Eu vou aí e troco Porque vai que você me assalta Então tem essa parte Assim De privacidade Porque você vai Acabar vendo Ah tem um treinador Pokémon a 100 metros De você E ele tem um pokémon raro Porra Aí tua cabeça Você pode falar Caramba mano Ele tem um pokémon raro Caralho Sabe Tipo Porque gente Isso acaba surtando Para as pessoas Outra coisa seria Banco de dados Vai armazenar só No teu aplicativo Eu acho que não Eu acho que vai Para um banco de dados E se você perder tua conta Tua senha É óbvio que você vai ter que ter isso Para você entrar E para você restaurar Depois Você tem que ter Alguma coisa Se não tiver Fodeu Entendeu Fodeu mesmo Tá Então Acho que é isso O pessoal Está muito ansioso Referente nisso Provavelmente Os pokémons lendários Vocês vão ter que ir Para algum lugar Para capturar E tal Mas Relaxem Não fiquem Loucos Assim Não fiquem Que nem o pessoal Os caras colocaram Pokémon No meio Da selva Amazônica Não faz sentido Ninguém passa lá Ou o cara Que passou lá Capturou Sabia disso O que é legal É que vai trazer Um pouco Do desenho Do mundo virtual Se tornando realidade Talvez vire um caos Um inferno Ou não Entendeu Talvez seja um negócio Bem bacana E eles consigam colocar Duelo pokémon Campeonato No mundo real De verdade Sabe Tipo De vez mesmo Né Você Ali está Que nem hoje Não sei se existe Campeonatos de pokémon Virtual Que você joga Pela internet Que nem eu falei Eu não jogo Mas isso daqui Seria o início Né Do campeonato Que nem Eu sei que existe Campeonato de Magic De Yu-Gi-Oh Das cartinhas Lá e tal Mas Cara Isso seria Sensacional Sabe Você acabar Fazendo Essa Essa ligação Essa Essa interação Com as outras pessoas É claro Que muita gente Vai usar isso Para o mal E tem gente Que vai usar isso Para o bem Pessoas Que vão ficar Viciadas Ali se enfrentando E upando Como que será O up do personagem Você vai ter que Comprar ração Para o personagem Para manter ele vivo Será um tamagotche Não sei se vocês Lembram Aquele bichinho virtual Que você criava antes Porque vai que o pokémon Morre também Né Cara Será que vocês Vão ter que pagar Com crédito Sabe Eu fico pensando Só nisso Porque a Nintendo Ela quer dinheiro Então Pensem com cuidado Sabe E ah Vamos jogar Para ver até onde vai Se tiver bug Tipo meio que Whatever Sabe Ou créditos Ou ter que pagar Ah Você só pode ter 5 pokébolas Para você ter 100 pokébolas Você tem que pagar Certo Será que vai ter Uma pokéagenda Também Igual do Ash Tinha Você vê o pokémon Pokémon avistado Do tipo Rato elétrico O seu nome É pikachu Sabe Essas coisas Se você vai poder Colocar nome Também Nos pokémons Editar Assim Ou editar Tua localização Né Isso será bem interessante Claro Com os mais viciados Vai mexer muito A cabeça O povo vai acabar Explodindo Vai ter muito adulto Brigando com criança Provavelmente Quem é da época Do pokémon Eu assisti ali Acho que até O episódio 30 Tô criando Um canal De animes Aqui E A Nintendo Ela Vai lançar Em 2016 Então eu não sei Se eu vou conseguir Lançar algum vídeo Se eu vou comprar O aplicativo Ou se eu vou filmar Quem tem As lutas E tal Mas Ela vai dar strike Não sei se esse vídeo Vai tomar strike Então Se você assistiu ele antes Quiser replicar Fiquem à vontade Eu vou finalizar aqui O vídeo Pra não ficar tão grande Acho que 20 minutos É muita coisa Né E no mais Eu vou deixar aqui embaixo Dúvidas Comentários O que vocês acham Que pode acontecer Quais seriam as vantagens Listem aqui embaixo Nos comentários Por favor Por gentileza Listem né As vantagens Porque Isso é surreal Cara E a maioria dos jogos Futuramente Vai acabar Talvez Seguindo a mesma coisa Porque o que a gente Gostaria de ter Do mundo real Pro mundo virtual Assim Você sabe É muito legal Entendeu É muito bacana Muito interessante Vai que pessoas Vivem disso E vendem um pokémon Raríssimo Sabe Mas aqui eu falei Vai ter muita coisa Vai ter muita coisa Pro pessoal Que nem eles falaram Vai ter evento Que nem ali do Mewtwo E tal De eles darem o pokémon raro Isso acaba desbalanceando Mas lei de mercado Oferta e procura Certo Então fazer o que É a vida Eu não sei Mas é isso Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe E também informe aí Quais são Vantagens Listem Certo As dúvidas de vocês Como é que vai ser Será que vai ser o gráfico bom Será que vai ser o gráfico ruim Será que vai dar confusão Será que as pessoas Vão querer brigar No mundo real Por causa de uma coisa virtual Vão perder celulares Etc E etc Vai comer muita bateria Esse aplicativo Não vai Porque tem que ligar o GPS A privacidade das pessoas Vai acabar Se bem que hoje em dia Com o Facebook Todo mundo está cagando E andando Você vai poder postar status Se vai ter segurança No servidor Se a conexão vai ser rápida Ou vai ser lenta Vai depender do 3G Ou do celular Bosta Qual que vai ser o celular Melhor para jogar Isso daí Qualquer celular vai rodar Sabe Porque querendo ou não É um aplicativo E Provavelmente O mercado de smartphones Cara Se você tem uma empresa E quer abrir Cara É uma ideia Que acredito Que vai dar muito certo Porque a Nintendo Ela sempre fez o Mario E sempre deu certo E tal E eles a princípio Estavam quebrando Mas agora Vem com essa ideia Super boa E super fodona E acredito que A maioria dos outros jogos Talvez siga esse parâmetro De misturar muito Mundo real Com mundo virtual E as pessoas Acabem ficando tipo loucas Não sabendo mais O que é mundo virtual E o que é mundo real E ficando viciadas ali E etc Quem gosta de jogo E de Pokémon Cara Vai ser um prato cheio E tipo Acabou Como que vocês querem Que eu cresça Né Aí eu imagino O cara no Enem Não, não, não Tem que capturar o Pokémon Ele tá lá fora Foda-se o Enem Sabe Gente Não façam isso Né Mas Enfim Tá Então é isso Obrigado por ter assistido O vídeo Dúvidas Críticas Né Curtam a minha página Aqui Que é o Facebook.com Barra Gudu Oficial Que eu tô aqui agora Nessa página Antes era o Gudu Gamer E Levei os strikes lá Tô tentando Né Habilitar o canal E se inscrevam Aqui Porque Provavelmente Eu vou querer Participar Desse Desse Trâmite Nem que seja Pra falar mal Pra falar bem Desse Pokémon Go Né Então vamos ver Como é que Se vai sair pro Brasil Se não vai Vamos acompanhar Aí as notícias Então tudo que for De Pokémon Go 2016 Vocês já Procurem Curtam as páginas Aí Quem tiver fazendo Página agora E for manter Cara Já vai se dar bem Pra caramba Né E a imagem Tá aqui Cara Eu vou deixar O linkado Aqui embaixo Nos comentários Se vocês quiserem Ver mais imagens De como que vai ser Na tela Dos smartphones Gente Vai ser bem interessante Pode ser usado Como um broche Cara Isso eu achei Muito legal Tipo Grudado na blusa E tal E é isso aí Garotos de 10 anos Não Sei lá Homens De 50 anos Saindo pro mundo Pra explorar E simplesmente Virar um treinador Pokémon Né Enfim Então é isso Galera Obrigado Curta Compartilhe Se inscrevam No canal Né Mas o mais importante É vocês curtirem Minha página Tá Porque Eu vou Postar tudo Que eu for fazer Eu vou deixar Aqui E o Twitter Também Né Eu não vou mais tirar Esse Twitter Vai ser Arroba Gudu Underline Oficial E o Facebook Né .com Barra Gudu Oficial Então Vocês querem ver mais notícias Querem ver vídeo meu Lá O que que eu tô postando O que que eu tô fazendo Vocês se inscrevem Curtem lá E me sigam no Twitter Certo Porque é isso que Que vai ser De agora em diante Mesmo eu perdendo E tomando strike Nosso canal Aí do Youtube Eu vou estar Sempre postando Os vídeos Pelo Facebook Até que tudo Explode E se perca E etc E já é Certo Então é isso Galera Muito obrigado Desculpa se eu falei Muito e repeti Muita coisa Que eu fiquei Muito empolgado Com essa notícia De vida real Joguinho Cara É uma nova New meta Mas Preciso arrumar um trabalho Também Certo Obrigado E até o próximo vídeo E fui E até o próximo vídeo